Vou concordar com quase todos vocês em graus diferentes. Por exemplo, quando o Gui fala a respeito da enquete, e ele concorda com a enquete, de que a insatisfação maior é com a diretoria, a SAF, essa coisa toda, eu acho que nem tanto, ao mais nem tanto a terra, cometeu N erros. Para mim, o principal é essa falta de transparência, porque se houve uma entrevista, daí a pouco aquilo que foi falado não se mostra real, não vingou, não era aquilo. A maior delas, ah, porque é um estádio sustentável, vamos vender o resto do shopping, porque aí o atleta vai ter um estádio que ele não vai ter grana, não vai ter financiamento. Aí depois, ah, não, porque as contrapartidas extrapolaram os cálculos e tal, aí vem Covid, aí o material sobe, essa coisa toda. Não passa dos 400 milhões. É, não passa dos 400 milhões, ficou muito mais caro do que se esperava. Aí entra a questão política. Todo problema, o Atlético perde um jogo, empata, arruma alguma coisa para colocar a culpa no Calil. Poxa, você querer desqualificar o Calil no Atlético, gente, é um absurdo, é um escândalo, é uma covardia. Calil foi um dos grandes presidentes da história do Atlético, eu tenho dúvida quem foi o melhor da história do tempo que eu me lembro, que eu cubro o Atlético, que eu cobria o Atlético, se foi Elias Calil ou se foi o Alexandre Calil, o melhor presidente. Depois eu classifico aí o Valmir Pereira como presidente fantástico e o Nelson Campos, também presidente fantástico. E, poxa, o Calil pegou o Atlético quebrado, sem time, três meses de salário atrasado, 400 ações trabalhistas, rapaz. Você imagina o que é isso? O Ziza renunciou, saiu no Camburão na época lá e não queriam assumir, depois queriam dar um golpe para não deixar ter eleição. O Calil entrou, ganhou eleição, campeão da Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil, outros vice-campeonato aqui, ali e tal. E depois, de repente, virou um vilão à contrapartida. O Betinho conhece como Poucos a história da Arena do Galo. Acompanhou passo a passo cada movimento que tinha na prefeitura. Eu era assessor de imprensa da prefeitura. O Betinho ligava lá todo dia, colocava ele em contato com Maria Caldas, com o Mário Werneck, é isso, é aquilo e tal. Aí, negociou, acertou a contrapartida e tal. Que não aceitasse as contrapartidas, você entendeu? Aí, depois, tudo culpa do Calil. Quer dizer, se a prefeitura fosse dele, se fosse um bem privado, ele podia fazer o que ele quisesse pelo Atlético. Mas ele era um homem público, gente. Então, não tinha como ele deixar de fazer aquilo que é obrigação do empreendedor privado. É uma obra privada. Se não fosse essa obra, não teria que haver viaduto, não teria que haver nova rua, novo ponto de ônibus, posto de saúde, não sei o quê. Não tinha que ter nada disso. Então, por que a prefeitura tem que fazer? Ah, pelo fato do prefeito ser atleticano? Então, assim, a história é muito mal contada. Isso caiu tudo na conta da política. Calil foi apoiar Lula e outros interesses envolvendo a política, a prefeitura. Infelizmente, infelizmente, nós entramos nessa. E isso dividiu muito a torcida do Atlético, porque o Calil continua sendo ídolo de grande, grande, grande parte da torcida do Atlético. E isso dividiu. Então, assim, muita coisa que a diretoria faz hoje fica empanada porque, ah, poxa, sabe, essa questão política do Atlético que voltou a acontecer de uns tempos para cá foi muito ruim para tudo. Era para o Atlético estar voando aí, estar unido, essa coisa toda. Mas isso de querer colocar tudo, culpa no Calil, isso aí para mim foi o grande problema da diretoria, SAF, essa coisa. E muita coisa que é falada, você fica, pô, isso aí é política ou é verdade? Isso aí é verdade ou é mentira? Então, isso, infelizmente, o Atlético hoje vive essa sombra.